E fala galera, sou o Dash, bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês e hoje trazendo aí mais um vídeo aí sobre o Simba Coin galera, que eu trouxe já ontem também, vou estar trazendo aí as atualizações porque quando é um projeto grandioso, gigantesco eu friso bastante, então esse é para vocês marcarem, deixarem aí gravado porque é o Simba Coin, esse aqui vai dar bom galera, é boa galera, então já dizendo a vocês aí que já está aí e a pré-venda né, para quem ainda não viu aí o vídeo de ontem quem está vendo pode assistir também o outro e ver que a pré-venda aqui ó, já iniciou já vai acabar aqui em dois dias e cinco horas e lembrando galera que olha só isso daqui já mais de 102 BNB só para vocês terem uma ideia do tamanho né, então já com aí Safo Auditoria KYC, né, o marketing aí agressivo mesmo galera, e só aqui ó, o softcap de 20 BNB e o tempo aí de bloqueio 380 dias depois aí do fim da piscina galera, então tá top demais, para quem não viu aí, vou deixar o link aí na descrição, conectou a sua característica, colocou a quantidade que você quer estar adquirindo aí e segue lá os passos básicos que a gente já conhece né, confirma, aguarda a confirmação da transação e aí aí é só correr para o abraço galera, tá muito bacana, tá top demais aí o Simba Coins, sem falar aí na proposta né, que eles tem e um projeto grandioso, completo, completo, tem muita coisa aqui dentro do Simba né, King of BSC Meme Coins, ó, o próprio Swap e aqui o WatPay, quando você consegue aí ver todos os detalhes, certo galera, o ecossistema aí, onde vai ter aí o Simba Swap, o Simba Bridge né, que é a ponte, o Simba Stake, o Simba Farm, o Simba NFT, então é bem completo mesmo, o Orteiro né, o World Map aí que eu já falei e mostrei para vocês, e as parcerias também aí, que estão fazendo parte, que fazem parte aí, essas parcerias aí, bem grandiosas, as soluções, no vídeo anterior mostrei a vocês, os tokens no mix, os destaques aqui são bem interessantes para quem dá uma olhada né, o fornecimento, o supply aí, a liquidez, 22,8%, a pré-venda, 40%, a Binance, 10%, o Gate, 8%, o Max, 5%, o Burn, o queimado, 14,2% e 10% aí de imposto, e aqui a gente tem o contrato aí do danado, e a gente consegue aí, tá adicionando. Nessa competiçãozinha também né, da pré-venda aí, o primeiro e o segundo lugar tem esses valores aí da RBNB, 5BNB, que pode se juntar a pré-venda agora aqui ó, então é só fazer aí, essas entradas aí, que vocês vão ter acesso a tudo e fazer parte aí do Simba Coin, também vou deixar para vocês aí galera, esse link que vem, tem tudo, completo aí do canal né, dentre eles vai ter aí o KYC, verificação já aprovada, vai ter aí o SAFUC, certificado aí, também aí tudo ok, pela consulta, uma das grandiosas, maiores também, aqui nós vamos ter aí o Annaletes né, auditoria toda ok, e as redes sociais como o Telegram, também outro grupo, e também aqui o Twitter, já com mais de quase 7 mil aí, seguidores aqui no Twitter. Então galera, bora arrojar aqui o nó, botar com tudo, porque a lua é certa galera, a lua é certa, tá top demais, deixem esse like, em breve eu trago aí, mais vídeos para eu estar mostrando para vocês aí, e vamos acompanhando, porque aqui é uma chance de ouro, é uma oportunidade única que eu estou trazendo para vocês aí, e vamos com tudo, deixem esse like, compartilhem, se inscrevam até o sininho, valeu, falowras!